O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Quem nunca encostou em uma maçaneta e tomou um chó? Isso acontece porque nós estamos eletricamente carregados e ao encostar na maçaneta que estava nêutrica, descarregamos nossas cargas elétricas nela. Para explicar como isso funciona, precisamos entender o que é um gerador de Van der Gaff. Para isso, o Matheus, aluno de Física do UFR, vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso. A gente tem que saber um pouco sobre cargas elétricas antes de falar propriamente do gerador. Um átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons com carga positiva, o nêutron com carga neutra, sem carga, e os elétrons com cargas negativas. Quando a gente atrita dois materiais, a gente consegue fazer essa separação de cargas. Ou seja, a gente consegue deixar ele eletricamente carregado. Quando um material tem mais elétrons do que prótons, digamos assim, ele está negativamente carregado. Quando ele tem menos elétrons do que prótons, ou seja, ele perdeu elétrons, ele está carregado positivamente. Temos aqui um bastão de vidro e a gente vai tratar ele com um pedaço de couro. Vamos olhar aqui no eletrômetro para ver o que ele vai marcar. Foram induzidos cargas negativas. O que significa isso? Significa que o bastão de vidro roubou elétrons da flanela de couro. Agora vamos mudar isso e vamos atritar o bastão de vidro com a lã, para ver o que acontece. Quando eu aproximo do eletroscópio, eu vejo que ele ficou positivo agora. Por quê? O que aconteceu? Ele doou seus elétrons, digamos assim, para a flanela de lã. Então a gente pode ver que o mesmo material, ou seja, a mesma ação de vidro, ele pode ter cargas induzidas, tanto positivas, quanto negativas. Quando você está encostando na maçaneta de um carro, ou na maçaneta de uma porta, você toma um choque, o que acontece? É que o teu corpo está carregado e ele descarregou essa carga extra que ele tinha. Então você sente essa corrente saindo do seu corpo. Matheus, pode explicar para a gente como é que funciona o gerador de Van der Graf? Posso. O gerador consiste em o que? Tem um motor que está girando essa correia. Essa correia está se atritando com o metal aqui em cima e aqui embaixo. Esse metal, se atritando com a correia, está fazendo essa separação de cargas. Essa separação de cargas vai se acumular na esfera, digamos assim. A esfera vai ficar eletricamente carregada, negativamente carregada. Ela vai ficar com excesso de elétrons. A tendência dos materiais é ficar neutra. Então o que vai acontecer? Essa esfera quer expelir esses materiais de alguma maneira. E o que acontece? Quando você ligar ele aqui, se eu aproximo a minha mão dela... O que acontece se você encostar a mão ali? Se eu encostar a mão aqui, as cargas que estão na esfera vão ser decididas para o meu corpo. Como eu estou em contato com o solo, essas cargas vão ser descarregadas para a terra. Só que se eu estiver isolado, o que vai acontecer se eu estiver sobre uma plataforma? Vamos testar? Vamos com você? Chacoalhe um pouco a cabeça. Devagar. Imagine que todas as cargas que estavam na esfera foram para o seu corpo. Agora o teu corpo está eletricamente carregado. Como você está isolada, você não tem como descarregar essas cargas para a terra. Então, elas vão tentar sair do teu corpo de alguma maneira. Por onde elas tentam sair? Pelas extremidades do corpo. Ou seja, os fios do cabelo. Muito obrigada, Matheus. O programa Fibra volta semana que vem com mais exemplos de como aprender física brincando. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.